Olá, estou passando aqui para fazer um convite especial para você. Na próxima sexta-feira, dia 27, a partir das 14 horas, tem um leilão muito especial e muito importante, que é um leilão pela vida. É isso mesmo, o leilão Unidos do Agro pela Vida, uma iniciativa extremamente importante do grupo de WhatsApp Geagro Rio Preto. É uma iniciativa de um grupo de produtores rurais, de agropecuaristas, que, assim, tomou uma proporção muito grande, contando aí com a participação de artistas, com doações importantes, instrumentos musicais, camisetas autografadas por artistas, por jogadores de futebol, Pelé, por Neymar, enfim, doações importantes de pessoas, de artistas, de pessoas importantes que entenderam a importância desse leilão, desse movimento pela vida e que não pensaram duas vezes e resolveram participar. Então, nesse momento, não é hora de pensar duas vezes, é hora de participar, de doar e de nos movimentarmos pela vida. Não é isso? Então, qual é a intenção desse leilão? É de adquirir produtos médicos hospitalares para a nossa região aqui. A intenção é que as pessoas que necessitem ou, porventura, vierem a necessitar desses produtos encontrem mais facilidades aí e não fiquem dependendo apenas dos hospitais públicos, do estado, do município, não sobrecarreguem isso aí de maneira que a gente já sabe como as coisas estão. Então, vou passar aqui umas informações bancárias para que você possa fazer a sua contribuição também. Está aqui a Agência Banco do Brasil, agência 0145, dígito 7, conta corrente 18, 274, dígito 5. Está todas as informações aqui. Inclusive, essa conta, gente, ela foi aberta para essa finalidade que depois vai passar por auditoria. Você pode conferir os extratos, enfim, todas as compras serão auditadas por quem quer que seja. Todas as pessoas que contribuírem terão acesso a essas informações. Está certo? Pessoas importantes estão colaborando e terão toda a possibilidade de auditar isso depois. São pessoas sérias e importantes. Está certo? Então, gente, é um momento onde ninguém sabe quem vai precisar disso depois. E eu espero que não seja você. Está certo? Então, no portal Comprigados, você vai ter acesso a esse leilão, um leilão virtual. Você vai poder se inscrever, se cadastrar, participar e acompanhar tudo isso. É uma forma de você contribuir para a nossa sociedade, para a nossa região aqui. Não é hora de ficar de braços cruzados. Muito pelo contrário. Essa operação leiloeira tem aí todo o suporte da Tanabi Leilões, através do Paulo Belarmino, o portal Comprigados, através do Ciro Tiago Neto. Enfim, quem está à frente disso também é o Eloy Gonçalves Neto, do nosso, do campo, da querida Agromonte, que está na memória de todos nós. E olha, eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, para que chegue em todas as regiões desse Brasil. Por quê? É importante que essa ideia seja replicada também em todas as regiões do Brasil. É um movimento importante e não podemos ficar de braços cruzados, como eu já disse. Então, não se esqueça, dia 27, próxima sexta-feira, a partir das 14 horas. Movimentes, ajude, colabore. A gente precisa da sua contribuição, da sua participação. Faça a sua parte.